Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje vamos ao preview do Midi J5 Pro. Então, bora pro vídeo. E antes de começar, eu só quero deixar um aviso. Se você pensa em comprar um celular da linha A da Samsung, desde o Samsung Galaxy A10 ao Samsung Galaxy A80, espere. Semana que vem eu vou lançar vários vídeos sobre essa linha. Sim, Brasil vs China, vou comprar os celulares da Samsung com os celulares equivalentes de preço, lembrando, na China. Mas enfim, o A5 Pro é fabricado pela UMIDIGI e roda o Android na sua versão 9.0. Link dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.3 polegadas, de resolução 2280x1080, tecnologia IPS, proteção não foi especificada a nenhum tipo e o PPI é 400. Nós temos aqui um processador MediaTek, o Helio P23, já bastante conhecido, de 8 núcleos, 4 de 2.0 e 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Suas câmeras, traseira é fabricada pela Sony, uma IMX398 e a frontal, uma Samsung, a S5K3 P3. A traseira possui 16 megapixels, uma auxiliar de 8 e uma secundária da auxiliar de 5 megapixels para fotos noturnas e a frontal, 16 megapixels. Ressaltando que o flash somente na câmera traseira e ela grava em até 1080p, 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1600 MHz, memória interna de 32 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, nós temos espaço para dois chips, ou um chip e um cartão microSD, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, ABGN 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, AGPS, GLONASS e BEIRO e 4G que funciona no Brasil e a entrada microSD 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 4150 mAh, fabricada pela UMIDIGI, em tela de energia de 5V a 2A, possui cookcharger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e plástico, auto-fonte na parte de baixo, disponível nas cores preta e azul e um peso de 203 gramas. Chegamos finalmente a melhor parte que eu julgo desse aparelho que é o seu valor, prós e contras. A começar pelo valor, e tá aí na casa dos 405 reais nos links da descrição e do primeiro comentário, mas vamos aos seus prós. Bem, seu custo-benefício é interessante, ele usa um processador moderno já, o Air P35 não é nada velho, é um processador muito forte e econômico, claro, para a categoria dele. Assim, você vai conseguir jogar nesse aparelho, claro, você vai ter que fazer as devidas diminuições no nível do gráfico. Você vai ter que abaixar um pouco o gráfico, não tem milagre, mas ele vai rodar sim. O que me impressionou foi a UmiDigita ter trazido câmeras de marca e não câmeras genéricas nesse aparelho. Ela trouxe uma Sony, muito boa inclusive, e uma Samsung, inclusive a Sony tem um sensor noturno, que é a terceira câmera do caso. Claro, isso depende de tudo, de um esquema de software, mas enfim, ela trouxe, isso já é uma coisa muito boa para esse valor. Memória RAM também, ela trouxe 4GB, uma coisa que eu não esperava, um aparelho de 400 reais com 4GB de memória RAM, muito bom. Uma bateria de 4.000 mAh, e assim, eu achei bastante legal porque o aparelho tem 0.8 cm de espessura. É um celular muito fino com uma bateria de 4.000 mAh. O único contra aqui, que não é bem um contra para essa faixa de preço, mas vale lembrar que ele usa um sistema de baia híbrida, ou você usa dois chips, ou você usa um chip só e um cartão SD. É que ele possui 32GB de armazenamento, então eu ficaria ligado se você é uma pessoa que gera muitos dados, ou baixa muita coisa. Porque talvez seja interessante você já comprar talvez um cartão de memória, ou talvez você revê os seus chips aí, caso você seja uma pessoa que usa dois chips. Talvez usar um só, botar um outro celular, enfim, fica só o aviso. Mas no final, quem decide é você. Você compraria um de G5P? Responde no card, ou nos comentários, e vai lembrar que o link dele tá na descrição. E também no primeiro comentário. Mas foi isso, se você curtiu o preview do UMIGIGA5PRO, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve, vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link dele tá na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.